As aulas de teatro começaram a ser ofertadas na Escola Promorar a partir do programa Mais Cultura. Mesmo com o fim do programa do Governo Federal, a Renascença Companhia de Teatro e a Escola mantiveram a parceria. E hoje é desenvolvido o projeto piloto, núcleo de formação de jovens atores. Para poder continuar a fomentar também dentro da periferia o trabalho, a arte do teatro no caso. E ao mesmo tempo aproveitando que esses estudantes já tinham toda uma base com a oficina que nós íamos fazendo durante três anos aqui. A gente sente o crescimento deles, porque a gente está trabalhando praticamente dois anos com eles. Então a evolução deles, tanto dentro da sala de aula como para a vida deles, eles cresceram muito. E esse crescimento já resulta em uma esquete teatral. O espetáculo Um Pistoleiro Cabra da Peste, baseado na literatura de Cordel de Gaipua Vieira, foi apresentado no 5º Festival Via Monense de Teatro Estudantil. Fez a estreia lá, apresentando pela primeira vez, tanto fora da escola como fora de Montenegro. E já nessa primeira relação com o público dentro de um festival competitivo, os três atores que fazem o espetáculo, tivemos as três indicações e duas premiações. Então realmente inesperado até então para nós, mas muito felizes pela produção toda do trabalho. Foi a estreia da nossa peça e também era um ambiente em que todo mundo gostava das mesmas coisas que a gente, que eram pessoas que entendiam o que era a arte, assim como nós. Foi uma grande novidade porque eu sou bem envergonhada e porque foi bem inesperado. Como era a nossa estreia, a gente estava bem nervoso, mas foi bom, assim, pelo fato de a gente ter convivido com pessoas que entendem, assim, que são tudo de humanas e... A gente levou muito conhecimento de lá, foi muito legal. O que ele teve aqui? Como é que eu não percebi? Tu não te lembra? Pedacinho de mau caminho? Mas como é que eu não lutei? Tem um lado positivo sempre, porque isso ajudou muito ela em concentração, na escola, em casa, a vida dela social e responsabilidade também. Eu achei uma coisa muito boa esse projeto da escola. Para nós, a gente ficou muito feliz por toda a repercussão que o festival teve nessa relação com eles, de verificarem como eles procediam, não só no espetáculo, mas sim até na organização dos materiais, na postura dentro de todo o festival, junto com outros grupos. Ah, não vai? Então, vou fazer uma visitinha para o doutor delegado e dizer onde é que o Marequinha está. Hoje, mãe, quem disse que eu não vou te ajudar? Hoje, que eu devo ter entendido errado. Levante seu jumento, me diga, por onde é que isso começa?